Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV, Terror em Nova Friburgo. Quatro criminosos morreram e outras quatro pessoas ficaram feridas durante assalto a um galpão de venda de legumes na região de São Lourenço, na noite da última sexta-feira. Bandidos fortemente armados fizeram funcionários da empresa Galera dos Legumes reféns para conseguirem concluir o roubo. No entanto, um dos trabalhadores conseguiu publicar em sua rede social o que estava acontecendo. Pedindo para que quem visse chamasse a polícia. Amigos da vítima visualizaram a mensagem e acionaram a PM, que rapidamente chegou ao galpão, para a surpresa dos criminosos. Equipes do 11º Batalhão de Nova Friburgo foram recebidos a tiros e houve confronto. Ao final do tiroteio, a PM encontrou dois homens baleados. Um caído ao chão com uma pistola, uma granada, um carregador, munições e uma touca ninja, e o segundo no interior de um caminhão. Os dois não resistiram aos ferimentos e morreram. Em seguida, os policiais localizaram quatro pessoas feridas no galpão, entre elas funcionários da empresa. Como o local da ocorrência fica próximo à divisa com Teresópolis, os policiais do 11º Batalhão solicitaram apoio do 30º Batalhão. Os quatro feridos foram socorridos ao Hospital das Clínicas de Teresópolis, com auxílio do Corpo de Bombeiros da cidade vizinha. Com a equipe reforçada e com a informação de que outros três criminosos haviam conseguido fugir, policiais do 11º e do 30º Batalhões, com apoio ainda do Batalhão de Polícia Rodoviária, ampliaram o cerco e localizaram o restante da quadrilha em uma localidade próxima. Houve um novo confronto. Desta vez, mais dois criminosos foram baleados e morreram. Um terceiro foi preso. Conseguiram aprender de ter um indivíduo com uma granada, ou granada, não sei. Como é que é teu nome? Rômulo. O Rômulo tá aqui, dá licença, os policiais acabaram. Ô Rômulo, qual o teu vulgo, o teu apelido? Dado lá. Você é de qual? De Nova Fegurgo? Nova Fegurgo. E dizem que tem armas, tem outras armas, fala aí, tem, tá, tem. A casa caiu, amigão. Não tem jeito, vocês tentaram a sorte e não conseguiram. Então é que vocês pegaram, não? Vocês pegaram e... É, o que pegaram aqui é o seguinte, tem na mão do policial aqui, nós vamos mostrar daqui a pouco, ó, na mão do Márcio, de toda a guardação, é, granadas. E aonde que você jogou a arma? Lá dentro do, do galpão, porque você tava falando aqui pros policiais. Ficou dentro de um freezer. Dentro de um freezer? É. Então tem uma arma de fogo ainda lá no galpão? Aham. Aonde vocês assaltaram? Quem atirou no rapaz? Quem tirou a vida do rapaz lá? Isso aí, não sei te dizer não. E você atirou contra os policiais aqui? Por que que você tava com três granadas? Não, não tirei contra eles não. Mas você tava com três granadas? Tava. Enfim, os policiais tão aqui, o Márcio, o Max, toda a equipe aqui, olha, conseguiram deter. É granada, é granada mesmo. Faz assim, por gentileza. Olha só. Aqui, granada. Então agora daqui os policiais vão sair pra onde? Lá pra onde aconteceu o assalto, pra onde aconteceu o crime. Isso mesmo. Porque o indivíduo falou que tem uma pistola lá ainda, hein? Vamos verificar pra ver se realmente ele tá falando a verdade ou não. Você pode ver que, olha só, olha as perfurações das munições, dos tiros. Olha a quantidade de tiros que foram efetuados aqui na troca de tiros entre os policiais e também aí os bandidos. Estamos no interior do Valpão. Pessoal, os policiais de Teresópolis retornaram aqui no balcão, onde aconteceu o assalto, depois de informação do elemento que foi detido. Agora há pouco você acompanhou aí a prisão do indivíduo lá em Vieira. Você acompanhou a prisão do indivíduo lá em Vieira. Agora estamos aqui em Conquista, né? Bem próximo aqui do Barracom dos Mendes, em Nova Friburgo. E o Henrique, tá aqui Henrique? Dá licença, sargento. Aqui, ó, ali. Exatamente isso, olha só. Você tá acompanhando com exclusividade os policiais militares de Teresópolis conseguiram prender o indivíduo lá em Vieira. E aí ele confessou que teria jogado a arma aqui. Tá? Então tá aí. Trabalho da Polícia Militar de Teresópolis, que recebeu a informação. Sargento Márcio tá aqui. Henrique. Sargento, é... Bom trabalho, né, sargento? Graças a Deus, ó. Conseguimos aí logar o êxito aí e prender mais esse... Esse elemento tava foragido, né? E logar o êxito aí de que eu recuperar mais uma arma aí do... Desse crime bárbaro que aconteceu nessa noite, né? Exatamente. Sargento Henrique, o senhor do DPO é de bom sucesso. Vargem Grande. Vargem. Vargem Grande. O trabalho da Polícia Militar é importante demais, porque a ocorrência já tava quase finalizada e vocês conseguiram recuperar mais uma arma, não é isso? Isso aí. Tem que acreditar sempre, levar sempre a sério. Aí o Max, né, o sargento da Polícia Militar em Três Lopes, conseguiu destravar a arma, a arma tava com o cão pra trás. Ela tava com essa parte pra trás, como é que o nome? É o cão. É o cão, né? Tava com o cão puxado. Tava com o cão puxado. Então quer dizer que ele, o bandido engatilhou a arma... O senhor já tava esperando pra fazer o disparo. Já tava esperando pra fazer o disparo, né? Tá aí, arma recuperada, indivíduo preso e vai ser conduzido pra delegacia. O caso foi registrado na centésima quinquagésima primeira DP, assim como o material apreendido. Uma pistola, uma escopeta, dois carregadores, 27 munições 9mm, duas granadas, uma capa de colete balístico, um veículo Jeep Renegade e 22.529 reais em espécie, além de 190 folhas de cheque. Segundo testemunhas, o assalto teria sido motivado a partir da informação de que o pagamento dos funcionários seria realizado no sábado e que, por conta disso, o responsável pelo galpão tinha uma grande quantia em dinheiro no local. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br. Oi, Tietel.